E o mercado de vestidos para festas juninas é cada vez mais forte em todo o Brasil, inclusive, claro, aqui no Alto Vale. A nossa equipe foi conhecer um ateliê em Laurentino que trabalha muito nessa época do ano. Caixinha de som a postos e na playlist Eduardo Costa. É assim que essas duas amigas viram madrugadas assim, produzindo trajes para as tradicionais festas juninas. Aqui a parceria vai, do gosto musical, à dedicação total ao trabalho. A gente é parceira, até madrugada a gente fica ali costurando, fazendo os modelinhos. Na compra de tecido a gente vai junto, até hoje a gente foi, né? Se tem uma cliente que quer uma encomenda para essa semana que eu não consigo, eu passo para ela. É parceria. Foi a Viviane que começou o trabalho de produção das peças juninas. Isso foi há oito anos. Eu costurava jeans, eu comecei no artesanato e era bem na época de festa junina, é onde a gente começou a fazer. Mais tarde, a parceira Josiane se juntou a ela. A gente já é parceira de feira, de artesanato, que a gente representa o Laurentino, o município, em vários lugares, nas festas. Começou a fazer os vestidinhos e eu fui dando dicas. Na verdade, eu trabalhava com bonecas, certo? Como eu faço os vestidos de bebê pequeno, de bonequinha, eu falei, eu preciso de uma renda um pouquinho mais elevada. Daí, vim para ela e ela ficou sendo a minha professora. Aprendi praticamente tudo com a Vivi, né? Hoje, juntas, elas fazem todo o processo que resulta nessas peças coloridas e enfeitadas. Da concepção dos modelos aos detalhes finais. Tem roupa para meninos também, mas o carro-chefe por aqui são mesmo os vestidos. Até modelos de mãe e filha, do tamanho para bebês até o adulto. São peças e mais peças e cada uma delas dá bastante trabalho para ficar assim, tão vistosa. É que cada cliente quer de um jeitinho, né? Aí, uma quer de uma cor, trocar uma fita, um laço. E hoje é, principalmente para as meninas, para as mocinhas, eu costumo dizer que é uma moda periguete para as meninas, né? Elas querem cropped, querem saia, delas escolhem o modelo da internet, mandam e eu faço. É que agora o vestido de festa junina não ficou um vestido brega, né? Que era antes, né? Todo mundo se vestia muito colorido. Hoje ficou um vestido de festa junina chique. Se você olhar, pensa, vai, pega, ela quer uma coisa linda. Principalmente mãe e filha, né? Quanto mais chique, mais bonito é. Esse modelo aqui, por exemplo, feito no ano passado para a filha da Viviane, está fazendo sucesso nesse ano e foi replicado já várias vezes. E olha só, a variedade que tem por aqui. E tudo isso não vai só para Laurentino e região, não. A gente envia para o Brasil todo. Faz encomenda, a gente manda pelo correio. Na cidade vizinha a gente entrega também, quem precisar. E no mais a gente manda pelo correio, vai para o Brasil todo. E no mais a gente perguntando para a filha.